Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o efeito do açúcar na pele. Se esse tema te interessa, siga-me no Spotify, nos podcasts, também no Instagram, Facebook e no YouTube. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o efeito do açúcar na pele. O efeito do açúcar na pele se dá por um nome chamado de glicação. O que é a glicação da pele? Quando o excesso de açúcar está presente no metabolismo circulante, ou seja, está presente no organismo em quantidade superior ao necessário, você vai ter uma junção dessas moléculas de glicose, você vai ter uma junção dessas moléculas de açúcar em excesso às proteínas. Então a junção da proteína com a molécula de açúcar. Essa junção da proteína com a molécula de açúcar a gente dá o nome de glicação. Esse processo chamado glicação vai tornar essa proteína mais rígida, menos funcionante. Então, para a pele, onde a gente tem muitas proteínas, principalmente na derne, quando a gente fala de colágeno e de elastina, essa glicação vai levar ao endurecimento dessas proteínas e, por consequência, uma menor elasticidade, vitalidade e efeito preenchedor da pele. A consequência principal do processo de glicação é o envelhecimento precoce dessa pele. Para combater o processo de glicação da pele, existem estratégias simples como os dietas e atividades físicas e também o uso de produtos tópicos. Tudo isso para combater essa glicação e também fazer o efeito antioxidante dessa pele. Essas moléculas de açúcar e circulantes em excesso. Na parte da dieta, existe a dieta de pericone, que é uma dieta que vocês podem buscar na internet, que tem bastante material produzido sobre isso. Dieta de pericone, vou escrever o nome para vocês aqui na tela. Vocês podem procurar na internet, que tem bastante material de domínio público sobre isso. Então, eu vou delegar isso para os materiais já publicados. Quando a gente fala dos efeitos e princípios ativos para a pele, aí a gente pode, não só como dermatologista, avaliar e cuidar da pele e do organismo, solicitando exames laboratoriais, controlando essa glicemia circulante, através de glicose em jejum, hemoglobina glicada, se necessário um apoio do endocrinologista para prescrever uma medicação e controlar essa hiperglicemia ou atender com diabetes. Ou então, somente os produtos tópicos, onde a gente vai também utilizar de fatores antioxidativos. E também, vasodilatadores também são importantes nessas formulações. A presença da vitamina E em conjunto com a vitamina C na formulação também é importante, porque a vitamina E é um importante antioxidante. E quem vem em rebote para deixar a vitamina E ativa é a vitamina C. Então, sempre prescrever os dois em conjunto. Também associado com o fator de crescimento e outros princípios ativos, como hidroxplorizilane, entre outros que prometem uma melhor recuperação cutânea, principalmente pelas efeitas de estresse metabólico. Se esse vídeo foi esclarecedor, comente, curte, compartilhe e siga-me nas mídias sociais. Muito obrigado e até o próximo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma